Música Queridos amigos e irmãos, neste programa e no próximo vamos apresentar a mensagem do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude deste ano 2017, que será celebrada agora neste domingo de Irámos e que tem como título O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Após saudar os jovens do mundo inteiro e fazer memória da bela e animada 31ª Jornada Mundial da Juventude celebrada em Cracóvia, o Papa Francisco convida os jovens a refletir sobre a fé de Maria quando disse no Magnífica, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Tema deste ano. O tema do próximo ano, disse o Papa Francisco, 2018, será Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. E assim nós estaremos meditando sobre a caridade. É esta dimensão de Maria que cheia de coragem e acolhe o anúncio do anjo. E para a Jornada Mundial de 2019, o Papa convida os jovens a refletir sobre o outro tema. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isto é, a resposta de Maria ao anjo, esta resposta cheia de esperança. Em outubro de 2018, diz o Papa, a Igreja celebrará o Sínodo dos Bispos sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Dissernimento Vocacional. Interrogar-nos-emos sobre o modo como vós, jovens, diz o Papa, viveis a experiência da fé no meio dos desafios do nosso tempo. E abordaremos, diz o Papa, também a questão das possibilidades que tendes de maturar um projeto de vida, discernindo a vossa vocação, entendida em toda a sua amplitude de destinação ao matrimônio, no âmbito laical e profissional, ou então à vida consagrada e ao sacerdócio. E o Papa deseja que haja uma grande sintonia entre o percurso para a Jornada Mundial do Pânama e o caminho que prepara o Sínodo do próximo ano. O Papa diz assim na sua mensagem, o nosso tempo não precisa de jovem sofá. Segundo o Evangelho de Lucas, Maria, depois de ter acolhido o anúncio do anjo, respondendo-se uma vocação de se tornar mãe do Salvador, levanta-se e vai apressadamente visitar a prima Isabel, que está no sexto mês de gravidez. Maria é muito jovem. Aquilo que lhe foi anunciado é um dom imenso, mas inclui também desafios muito grandes. O Senhor garantiu-lhe a sua presença e o seu apoio, mas há ainda muitas coisas obscuras na sua mente e no seu coração. No entanto, Maria não se fecha em casa, não se deixa paralisar pelo medo ou orgulho. Maria não é daquelas pessoas que, para estar bem, precisam de um bom sofá onde ficar cômodas e seguras. Não é uma jovem sofá, diz o Papa. Vendo que servia uma mão à sua prima idosa, ela não perde tempo e pôs-se imediatamente a caminho. Longo é o percurso para chegar à casa de Isabel, cerca de 150 quilômetros. Mas a jovem de Nazaré, impelida pelo Espírito Santo, não conhece obstáculos. Certamente, as jornadas da viagem ajudaram a meditar sobre os acontecimentos da sua vida. O mesmo sucede conosco quando fazemos uma peregrinação. Ao longo da estrada, voltam-nos à mente os fatos da vida e podemos maturar o seu sentido e aprofundar a nossa vocação. A descoberta, em seguida, no encontro com Deus e no serviço dos outros. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Assim falou Maria a Isabel. O encontro entre as duas mulheres, a jovem e a idosa, é um encontro repleto da presença do Espírito Santo, e cheio de alegria e maravilha. As duas mães, bem como os filhos que elas trazem no ventre, quase dançam de felicidade. Isabel, impressionada pela fé de Maria, exclama, feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Sim, um dos grandes dons recebidos pela Virgem foi o dom da fé. Acreditar em Deus é um dom inestimável, mas requer também ser acolhido. E por isso, Isabel, bem diz Maria. Ela, por sua vez, responde com o canto do Magnificat, onde encontramos a frase, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Podemos definir revolucionária esta oração de Maria, o cântico de uma jovem cheia de fé, consciente dos seus limites, mas confiante na misericórdia divina. Esta mulher corajosa dá graças a Deus, porque olhou para a sua pequenez e também pela obra de salvação que realizou no povo. nos pobres e nos humildes. A fé é o coração de toda a história de Maria. O seu cântico ajuda-nos a compreender a misericórdia do Senhor como motor da história, tanto a história pessoal de cada um de nós, como a da humanidade inteira. Quando Deus toca o coração de um jovem, de uma jovem, diz o Papa, estes tornam-se capazes de ações verdadeiramente grandiosas. As maravilhas que o Todo-Poderoso fez na existência de Maria fala-nos também da viagem da nossa vida, que não é um vagar sem sentido, mas uma peregrinação, que não obstante todas as suas incertezas e tribulações, pode encontrar em Deus a sua plenitude. Alguns jovens, diz o Papa, podem levantar este questionamento, mas eu sou muito limitado, sou pecador, o que posso fazer? E o Papa responde, quando o Senhor nos chama, não se detém naquilo que somos ou não, o que não sabemos fazer. Pelo contrário, no momento em que nos chama, Ele está olhando tudo aquilo que poderemos fazer. Todo o amor que somos capazes de desencadear. Como a jovem Maria, diz o Papa, vocês jovens podem fazer com que a vossa vida se torne instrumento para melhorar o mundo. Jesus chama-vos a deixar a vossa marca na vida, uma marca que determine a história, a vossa história, e a história de muitos. Ser jovem, diz o Papa, não significa estar desconectado do passado. Maria ultrapassou há pouco a adolescência, como muitos de vós, e, todavia, no Magnífico, dá voz ao louvor do seu povo, da sua história. Isto mostra-nos que ser jovem não significa estar desconectado do passado. A nossa história pessoal insere-se numa longa esteira, no caminho comunitário dos séculos que nos precedem. como Maria, pertencemos a um povo. E a história da igreja ensina-nos que, mesmo quando ela tem de atravessar mares burrascosos, a mão de Deus guia, fala superar momentos difíceis. A verdadeira experiência de igreja não é como um flashmove, diz o Papa, em que se marca um encontro, faz-se uma representação, e depois cada um continua pelo seu caminho. A igreja traz consigo uma longa tradição que se transmite de geração em geração, enriquecendo-se ao mesmo tempo com a experiência de cada indivíduo. Também a vossa história, diz o Papa aos jovens, encontra o seu lugar dentro da história da igreja. Fazer memória do passado é útil também para acolher as intervenções inéditas que Deus quer realizar em nós e através de nós. E ajuda a abrir-nos para sermos escolhidos como seus instrumentos colaboradores dos seus projetos salvíficos. E aqui o Papa diz aos jovens, também vós, jovens, podereis fazer maravilhas, assumir responsabilidades enormes, se reconhecer-lhes a ação misericordiosa e onipotente de Deus na vossa vida. E o Papa pergunta de novo aos jovens, como é que salvais na vossa memória os acontecimentos, as experiências da vossa vida? O que fazeis com os fatos e as imagens gravadas nas vossas recordações? A alguns, alguns particularmente feridos pelas circunstâncias da vida, poderia vir a vontade de apagar o seu passado, valer-se do direito ao esquecimento. E a estes jovens, o Papa lembra que não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. A pérola nasce de uma ferida da ostra. Com o seu amor, Jesus pode curar os nossos corações, transformando as nossas feridas em verdadeiras pérolas. O Senhor, como dizia São Paulo, pode realizar em nós esta obra nova. Estamos iniciando a Semana Santa e exatamente no domingo dirámos, os jovens de todas as dioceses se reunirão para celebrar esta Jornada Mundial da Juventude, iniciando assim esta Semana Santa. E a atitude e o sentimento que deve acompanhar deve ser de gratidão, olhando tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, sobretudo o que Ele fez através do Seu Filho, uma imensa e profunda gratidão. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.